Os novos carros populares. Qual o melhor hatch compacto na faixa dos R$ 70 mil? Aqui vamos colocar lado a lado os irmãos de Celandes, Fiat Argo e Peugeot 208. Quais as armas de cada um? Veja depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. Sim, os carros populares voltaram, ainda que por pouco tempo. Mas as marcas já se movimentaram e baixaram os preços de seus hatches compactos dentro do programa do governo federal de carros populares. E um grande campeão de venda do segmento, que já era um dos mais em conta do mercado, ficou com um preço ainda mais atraente, o Fiat Argo. Modelou um carro popular desde a sua concepção, substituindo o longevo e saudoso Palio, se tornando desde então um dos mais vendidos do mercado. Projeto nacional, o Argo é conhecido por sua robustez mecânica, espaço interno e razoável acabamento. Nesse meio tempo, a concorrência se renovou com o Volkswagen Polo, o Onix de segunda geração e o HB20 renovado, enquanto ele praticamente se manteve o mesmo, sem mudanças muito relevantes, o que de certa forma demonstra sua concepção acertada. É, Sérgio, mas a chegada de um destes concorrentes, se não abalou as vendas do italiano, mostrou de cara uma modernidade que ele não tem, o Peugeot 208. Projeto mundial, o carro tem engenharia e design mais modernos que o do Argo, além do interior diferentão que esbanja a ousadia. Ainda assim, o hatch francês fazia papel de coadjuvante em nosso mercado, pelos altos preços cobrados por ele. Mas isso mudou em 2022. A união da Fiat com os franceses da Peugeot, dentro do grupo Stellantis, rendeu frutos. O Argo agora empresta seu motor 1.0 para o 208, o que possibilitou versões com valores mais baratos para o Peugeot. Desde então, suas vendas vêm aumentando gradativamente, vencendo também um certo preconceito que os carros franceses têm em nosso mercado. E com os descontos fiscais, tanto o Fiat quanto o Peugeot básicos ficaram com preços na casa dos R$ 70 mil. Para essa disputa, então, alinhamos suas duas versões de entrada dos modelos. O Fiat Argo 1.0, que nem batismo tem, e o Peugeot 208 Like. Vamos começar pelo estilo dos combatentes. Seguro é com a da Brandes, para carro, moto e caminhão, com várias coberturas pelas melhores seguradoras do mercado. Solicite uma cotação. Bem, Camila, como já falei por aqui, o Argo tem praticamente as mesmas linhas desde o seu lançamento, ganhando apenas leves retoques ao longo dos anos no seu estilo, que ainda é moderno e abusa dos vincos e recortes, com frente baixa de faróis estreitos, perfil esguio com linhas das janelas ascendente e traseira bem alta. É discreto e ainda agrada, mas um sucessor já está a caminho, utilizando a base do... É, aqui no Peugeot a linguagem de design é bem outra, viu? Ele mostra muita esportividade e arrojo, com linhas bem suaves e quase sem vincos, com a dianteira bem característica dos franceses, lateral bem lisa, com linha das janelas bem plana e traseira com lanternas interligadas, que ficam bem altas. É reconhecidamente belo. E por ter um projeto mais recente, portanto, o estilo aqui é um baita cartão de visitas. Já indo para dentro do argo, vemos uma repetição das linhas do exterior. O ambiente tem um estilo bem convencional e bem horizontalizado, mostrando um bom acabamento para a categoria. Os mostradores são analógicos e tem uma tela digital entre eles. Multimídia é só para as versões mais caras. O espaço interno é bom para quatro passageiros. O porta-malas tem seus razoáveis 300 litros de capacidade. Ah, Sérgio, mais uma vez o 208 aqui dá show. O interior aqui tem um aspecto bem futurista, com linhas bastante ousadas, como no exterior. Ele tem o já tradicional iCockpit da Peugeot, com volante bem pequeno e mostradores acima dele. O painel de instrumentos é analógico e multimídia só como opcional. Já o espaço interno não é um ponto forte do carro, não. E o porta-malas também é modesto. Tem só 265 litros de capacidade. Indo para a lista de equipamentos do argo, vemos um catálogo bem enxuto, viu? Ele tem só dois airbags, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, direção elétrica, controles de estabilidade e tração e assistente partida em rampa, entre outras coisinhas mais. Mas nada que se destaque. Já o 208 é um tantinho menos pão duro. Ele já traz quatro airbags, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, ar-condicionado, controle de tração e estabilidade, travas elétricas, entre outros. O argo mede cerca de 4 metros de comprimento, 1,72 de largura e 1,50 de altura. O 208 mede cerca de 4 metros de comprimento, 1,74 de largura e 1,45 de altura. Já debaixo do capô, o argo tem um motor 1.0 aspirado de 3 cilindros, que produz até 75 cavalos de potência e é ligado a um câmbio manual de 5 marchas. O argo assim, faz o 0 a 100 em pouco menos de 13 segundos e meio. Consumo de combustível do Fiat é de 9,3 km por litro, na cidade, e 10,3 em rodovias, quanto a 9 no tanque. Abastecido com gasolina, faz 13,4 km por litro, nas vias urbanas, e 14,6 na estrada. Pois é, Sérgio. E aqui chegamos ao inusitado ponto que liga o 208 ao seu rival da Fiat. O mesmo motor Fiat 1.0 Firefly aspirado de 3 cilindros, usado no argo, ligado a um câmbio manual de 5 marchas. Com ele, o francês faz o 0 a 100 em pacatos 13,4 segundos. O consumo de combustível é de 10,4 km por litro na cidade, e 11,3 em rodovias, com etanol no tanque. Abastecido com gasolina, faz 14,7 km por litro nas vias urbanas, e 16,3 km na estrada. O francês aqui é um tantinho melhor, ajudado por sua melhor aerodinâmica. E aí chegamos na hora de fazer o Pix. A etiqueta de preço do Argo é de R$ 69.990. O 208 é mais barato, tem preço sugerido de R$ 62.990, e isso em junho de 2023, com os descontos governamentais. Confite na tabela os principais dados dos RETs compactos 1.0 do nosso desafio de hoje. Os SUVs dominaram o mercado, mas ainda temos ótimos carros de entrada à disposição, e as montadoras continuam investindo neles. Isso é bom para todos nós, como mostramos aqui nesse comparativo. O Fiat Argo é robusto, tem mais espaço, e a confiança da marca italiana. O Peugeot 208 é mais barato, tem design estiloso, e construção mais moderna. Qual deles você levaria para a sua garagem? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência, e até a próxima viagem.